Aff. Mal no meu rosto! El... Ah, gente! Diz que lá. É, oi. Né, cara! É, oi. E aí, a C conecta. Da, para não cadê-la, não cadê-la. A C, a C, a C. A C. A C, a C, a C, a C. 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 A C. .. To77. A C, a C. A C. A C. A C. A C. A CID A CID oi 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 8 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 9 9 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 20 20 20 21 21 22 e compartilha a gente um 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 Sim O que é isso? 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 Eu vou dar ação do que isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, é isso aí É isso aí? É o momento Não tenho medo de ver a gente Não tenho medo de ver a gente FIHIT SHOT ROZERATO oz mel oz 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 . . . . . . E o que você 상ra é? Dei me-ha aqui é dei me-daí-ume dei Dei me-ha aí Ahi oi oi Eu acho que não é isso Mas eu vou ver Onde está ele Apenas Apenas Onde está Apenas Onde está Apenas Apenas Onde está Acho que é muito bom, mas, ela tem um jogo diferentes. Eu só assim digo que é Em V20 mesmo. Eu acho que é um jogo diferente. Você gosta de ser um jogo diferente. Pai, você gosta de ser um jogo diferente. É isso que eu quis me dar o trabalho. É que eu não tenho uma loja aqui. Ah, é uma loja aqui. É que eu sei que você virou. Ai, eu vou dar uma loja aqui. Eu vou dar um bairro... Eu vou dar um bairro agora, eu vou te ver como vai. Aqui está um bairro. As perdi as imagens Churchill As perdi as imagens Bom, meu professor Quem exc moyenухun tinha vivido O trabalho Não, 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 não. óh óh oh ea que é que é o que é o que é a gente que é o que é a gente ae 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 oi 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 O que é isso? O que é isso? É um correto! Tem um problema. Eles não conseguem. Não conseguem nos encontrar em frente à Inbord. Tem um pedido de Fimza, ele é um pedido de Fimza. É um pedido de Fimza. Aqui é um pedido de Fimza. Aqui é um pedido de Fimza. o que é isso aí e 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 dois ter algumas necessidades ou seja 1987? Antes de EliasJean Hasen Esse número amanhã ontem